A vitória do Botafogo começou a ser construída aos 24 minutos. Edson faz boa jogada, arrisca o chute de pé na esquerda e marca um belo gol para o Pantera. A comemoração é grande do volante botafoguense, que curtiu uma de atacante e marcou um belo gol para o Tricolor, passando pelo zagueiro e depois estufando a rede adversária com um chute forte. Colocando assim o Pantera em vantagem no placar. De pênalti, Pedro amplia para o Botafogo. Bola colocada no cantinho, sem chance de defesa para o goleiro do Azulão. Mais uma vez, Pedro fazendo dois para o Botafogo, zero para o São Caetano. Já no segundo tempo, o time do grande ABC desconta com o Marcelo aos 15 minutos. Nas costas da zaga, Marcelo recebe, fica cara a cara com o goleiro Felipe e ali ele não perdoa. Marcando o gol de honra da equipe do São Caetano. Dois botafogo, um para o São Caetano. E depois o Pantera responde com mais um belo gol. Dessa vez, com Vitor Diego aos 23 minutos da etapa complementar. Mais um volante do Pantera que aparece de surpresa no ataque e marca um bonito gol para o Tricolor. Colocando assim números finais da partida. Botafogo 3, São Caetano 1.